Olá meus queridos e queridas, beleza? Eu sou o Radz e estamos de volta para mais um vídeo. E hoje dia zito de joguinhos grátis. E temos muita coisa aí de final de ano que tá chegando em jogos grátis. Muito bom pra galera aí, principalmente do PC. E antes da gente começar o vídeo, só quero lembrar que você pode concorrer aí a uma edição de colecionador do Cyberpunk 2077 ou 3 mil edinhos na sua conta aí, caso você não queira essa versão. Pra você participar, seguir as regras, entender como é que funciona. Acesse o primeiro link na descrição e se não tiver vagas, espera um pouquinho. Fica atento ao link que vão abrindo aí vagas conforme algumas pessoas vão desistindo. Então, acessa aí pra você saber mais. E antes da gente começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal, pega o boquinho, senta aqui com nós e vambora. Lembrando que as marcações das plataformas estão aí embaixo. A começar com a Epic Games, vale lembrar que a Epic Games vai dar até o final do ano. Por dia, um jogo de graça. Então, o jogo que eu vou falar aqui, ele vai acabar amanhã. Então, você tem que ir até amanhã, até uma hora da tarde. Que aí vai trocar por um outro jogo surpresa, que a gente não sabe ainda. Vazou rumores aí, mas a lista tava errada. Então, não vou falar de lista aqui nenhuma. Cuidado, que a lista era bem surreal, na verdade. Então, vai ter um jogo de graça a cada dia. Eu vou ficar postando, porque a Ubisoft também vai fazer isso. Então, eu vou postar aí os jogos que vão ser dando de graça no dia, na Epic Games e na Ubisoft, lá no Instagram, arroba do Nicole. Tá aí na tela pra vocês. Me sigam lá, que eu vou postando nos stories. Pra não ter que fazer todo dia um vídeo falando dos jogos novos que foram lançados aí, pra plataforma da Ubisoft e pra Epic Games, tá? Então, cada dia vai ter um jogo de graça até o final do ano. Muito bom. E se você não tem PC, recomendo pegar da mesma forma, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, vale a pena. E começando na Epic Games, vamos ter o primeiro jogo de graça aí. É o Cities Skyline. Esse jogo, ele é um jogo de gerenciamento de cidade. Estilo SimCity, se você já ouviu falar. Mas, que aqui você vai gerenciar uma cidade que você começa pequena, depois você vai evoluindo, você vai sentindo aquela progressão da cidade crescendo. Onde você pode construir polícia, bombeiro, as ruas ali. A cidade vai criando um volume conforme você vai administrando ela. É um jogo realmente de ali, criação de cidades. Que, pra galera que curta esse tipo de jogo, é algo bem legal. É algo imersivo. É algo que dá muito tempo aí, pra você ficar jogando e construindo a sua cidadela. Então, é um jogo bem divertido. Um dos melhores simuladores nesse gênero, que são poucos. Então, vale bem a pena aí pegar. E o que está gratuito na Ubisoft, no dia de hoje, é o Trials Rising. Amanhã, assim como na Epic, ele vai trocar de novo por um novo jogo da Ubisoft. Então, fiquem atentos lá no Insta também, tá? E, é só pro PC também aqui, infelizmente. E o Trials Rising, ele é um daqueles jogos estilo de moto. Só que ele aqui é 3D. Bem mais bonito graficamente. Aqueles jogos 2D que você tinha de moto. Que você vai passando por cenário, obstáculos. Você pode ficar girando com o personagem. Aqui, ele tem mais ou menos essa pegada. Você pode ali jogar com outros jogadores e competir. Passando por esses obstáculos aí, pra ver quem chega primeiro. É um jogo bem legal, pra quem curte jogos de moto. Tem essa pegada. Ele tem uma variedade boa ali. De pistas e cenários, né? E obstáculos diferentes, pra você poder passar. Então, é um jogo bem divertido. Vai estar de graça. Dá pra chamar amigos. Dá pra jogar com mais gente. Vale a pena também. Pega a nossa biblioteca aí. Mesmo se você não for jogar. Porque eu recomendo. E esses aqui são os jogos grátis. Amanhã tem outros. Então, não esqueçam. Instagram é do Nicole. Eu vou ficar postando lá. Com um link nos stories, tá? Agora indo pra GOG. A plataforma de jogos da RM Free. Nós temos um jogo que está sendo dado pra galera. Prison Architect. Mais um jogo também meio de simulação. A la City Skylines. De modo grosseiro falando. Porque aqui, você, como diz o próprio nome do jogo. Você é um arquiteto de uma prisão. Então, você vai gerenciar. Você vai construir alas. Você vai ter que lidar com o pagamento de impostos. Você vai ter que lidar ali com o dinheiro. Que você vai arrecadando na sua prisão. Pra você construir mais coisas. Ter que lidar com os funcionários, né? As rebeliões que tem ali. É um joguinho bem legal. Que também você joga por muito tempo. Você não vê quase a hora passar jogando esses tipos de jogos. Eu gosto bastante. E pra quem curte também mais um desse estilo de gerenciamento aí. É um jogo que dá pra brincar bastante. E tá de graça aí. Na GOG também. Bem legalzinho. E um jogo que também tá sendo de graça. Lá na Indie Gala. Que ele custa atualmente 20 reais na Steam. Mas você pegando de graça nesta outra plataforma. Você consegue jogar ele. É o jogo chamado Scrap Garden. Ele é um jogo mais simplesinho de plataforma. Mas ele não deixa de ser um joguinho jeitosinho. Ele é bem feitinho. Aqui é meio uma pegada que lembra o Wally. Porque aqui é um robôzinho que acordou no futuro. Onde simplesmente os robôs estão todos desativados. E eles não sabem o que tá acontecendo. E você tem que explorar este mundo aí. Esse jogo ele vai naquelas inspirações de jogos como Donkey Kong e Mario. Jogos de 3D de plataforma. Onde aqui você explora essa cidade nesse cenário futurista. Um jogo também simples. É bem simples na real. Mas que ele é divertidinho. E 0800. 0800 é 0800. Esse aqui é um jogo que vai ser dado de graça na Steam. Que é chamado Edo Warrior. Só que pra você pegar a Steam Key. Você tem que fazer uns processos que os desenvolvedores querem. Então eu vou deixar um link aí na descrição. Onde você vai ter que seguir os caras nos grupos lá da Steam. Seguir nas redes sociais dos caras lá. Que aí você vai receber aqui do jogo. O Edo Warrior também é um jogo meio simples. E é um daqueles jogos que é legal de jogar. Enquanto você tá esperando outras coisas em outros jogos. Porque no daquele jogo é mais que você fica clicando. E fazendo às vezes alguns processos automáticos. Melhorando o seu personagem. O seu guerreiro no caso aqui do jogo. Então você vai enfrentando inimigos. E você vai melhorando o personagem. Ele vai ficando muito overpower. E aí você vai aumentando também a dificuldade do jogo. E o jogo vai evoluindo assim. Mas isso tudo é feito de forma um pouco automática. Às vezes é feito em você deixar o jogo lá esperando alguma coisa. Ou no autoclique simplesmente. Você pode habilitar essas features de autoclique. Toda essa pegada aí que o jogo tem. Então é um jogo simplesinho. Mas eu curto esses jogos de Edo de vez em quando. Não jogo sempre. Mas de vez em quando até curto. Eu vou deixar o link dele. Pra você conseguir pegar ele aí na descrição. Antes de irmos para o único jogo que está disponível aí nos consoles. Vamos falar de Death Stranding. Que está recebendo uma DLC gratuita no PC por enquanto. Ainda não há previsões de console do Cyberpunk. Tivemos o Kojima e o próprio Death Stranding. O BB do Death Stranding no Cyberpunk. E agora está trazendo o Cyberpunk pra dentro de Death Stranding. Inclusive eu falei hoje sobre o evento do Kojima lá. Por que ele não anunciou isso naquele evento? Seria algo legal pra anunciar. Não sei, mas enfim. E aí nós teremos algumas coisas que vêm do Cyberpunk pro Death Stranding. Já está disponível. São alguns gigas. Acho que são 30 gigas de atualização. Tem veículos no Death Stranding. Tem braços mecânicos. Tem aqueles riscos no rosto dos cyberwares. No personagem. Então tem um monte de coisinha. Estão falando que vai ter quests novas. Personagens novos. Eu ainda não peguei pra jogar. Então não tenho certeza. Mas parece um update grande, cara. Com bastante coisinha relacionada ao Cyberpunk. Então se você tem Death Stranding no PC. Recomendo. Se você não tem. Quiser pegar lá na Epic Games. Ou como qualquer outro jogo na Epic Games. Usa a nossa tag de criador. E rale-se a manove-4. Durante algum período. Na hora que você for comprar. Vai pedir a tag. Digita lá. Que você vai estar ajudando muito o canal. Agradeço. E é isso. E por último nós temos o Call of Duty Black Ops Cold War. Um jogo recém lançado. Que vai estar de graça por uma semana. É um bom período. Que dá pra jogar bastante. Talvez. Dependendo da quantidade que você jogasse aqui. Dá pra jogar até você já enjoar. E partir pro próximo. Talvez. Dependendo do seu vício. Nesses tipos de jogos. Tá. Black Ops Call of Duty. É basicamente Call of Duty. Como todo mundo conhece. Jogo de tiro. Ele vai estar de graça. A partir de hoje. E vai até o dia 24 de dezembro. Nos seus modos online. Ele vai ser dividido em duas fases. Do dia 17 ao dia 21. Você vai jogar uns tipos de modos. Que é o Team Deathmatch. Por exemplo. 2 vs 2. Domination. Dominação. E a partir do dia 21. Até o dia 24. Onde vai se encerrar. Você vai ter o Prop Hunt. O Hard Point. E o Fire Team Dirty Bomb. Eu não conheço muito aí. Esses modos de jogo. Que eu não jogo Call of Duty. Mas eu acredito em muita gente. Inclusive eu vou baixar. Eu quero ver se ele está. Com a questão dos controles. No PS5 aqui. Eu vou baixar para ver. Mesmo não jogando muito. Eu vou jogar. Porque. Uma semaninha aí. Dá para se divertir. Bastante. Acredito eu. Chame amigos também. Que eu acho que fica mais divertido. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande abraço. Um beijo no popô. Eu fico por aqui. É nóis. Fui.